O Forte AP e o Forte Gate Então vamos falar um pouquinho mais dessa integração Aqui são os dispositivos Forte Gate, o mais comum E o número de AP suportados em cada dispositivo Então os equipamentos menores, 60B, 60C, 4 dispositivos Forte AP 80C ele consegue controlar 16, 110 e 300, 32 AP Forte Gate 800, 64 AP e aí vai Ou seja, é o número de dispositivos Forte AP Que o Forte Gate consegue controlar, consegue gerenciar no único equipamento Aqui é um pouquinho a tela do gerenciamento Eu vou mostrar na prática para vocês agora Um pouquinho sobre essa tela do gerenciamento aí Do dispositivo do controlador Aqui é o controlador Ares Esse é um case que eu vou falar um pouquinho no final da apresentação sobre esse case Na FAESA Campus 1 Um dispositivo com 13 APs Uma cobertura de uma área de 5.000 m² Então aqui é o cada AP no meu ambiente Conectado ao dispositivo Número de clientes neste momento conectado em cada AP E aqui mostra o canal que ele está usando Então eu tenho o gerenciamento aqui global de todos os equipamentos Ou individual de cada equipamento Eu consigo Aqui é a configuração das redes Os meus SSID Então faz toda a configuração O tipo de sinal, criptografia que está sendo usada Os profiles que eu vou aplicar para esses dispositivos Qual a frequência de cada rádio dentro dos APs Um ponto interessante que eu tenho aqui Aqui eu tenho o gerenciamento Posso especificar uma porta específica para controlar os APs E a partir disso Eu vou estar criando regras específicas para esses dispositivos Então Ele cria uma rede virtual dos APs Onde eu vou estar criando essas regras específicas Para acesso a redes administrativas Ou a rede internet Que é o cenário mais comum Ok? Então Uma demonstração Vou falar um pouquinho mais desse case daqui a pouco Então aí é um cenário Na configuração dos perfis do Forti AP Dentro do controlador UTM Fortinet São as interfaces virtuais Que ele está mostrando Que é criada para cada ID de rede criada Então essas interfaces virtuais Permitem que eu faça essas regras Essas configurações de regras Dentro do dispositivo UTM Aplicando então as camadas 7 Que eu falei lá de regras De conteúdo, antivírus, antivírus Nos dispositivos Wi-Fi Nos dispositivos AP Falando um pouquinho sobre a concorrência O que nós temos de concorrência no mercado E qual que é a característica E o destaque do Forti AP Frente aos concorrentes Então ele mostra os principais concorrentes No mercado Aruba E Cisco Sonic Out Juniper Checkpoint Então aqui tem um pouquinho Dos diferenciais Fortinet Os principais diferenciais é Resumindo A comparação de uma forma geral Com esses fabricantes Os nossos dispositivos Não precisam de controlador específico Eu posso usar o meu Fire UTM já na rede Que é o Fire Fortgate Para controlar todos os meus APs Eu não preciso adquirir um controlador específico Nenhuma licença de software necessária Para controlar os Fort AP Isso já está licenciado nos equipamentos Automaticamente Eu já posso gerenciar os meus APs Então Se eu já tenho um Fortgate na minha rede Por exemplo Um 110C Que pode controlar 32 APs Eu posso comprar os 32 APs Já instalar na minha rede Sem comprar nenhum software Porque isso já está na licença Já está no equipamento Já está no Fortgate Ele tem várias vantagens Frente aos concorrentes Como por exemplo Os dois rádios embutidos Alcançando as duas redes Os 300 megabits Os 16 SSID possíveis De se criar nos equipamentos Comparado aos equipamentos Que você tem limitações E alguns vendem dispositivos por usuário Então Você compra o AP E ainda compra o número de acessos simultâneos Que você pode ter nesses APs Então Essas limitações não existem Nos nossos dispositivos O que tem uma diferença muito grande Frente aos concorrentes Nós temos documentos específicos Que falam da comparação Mais técnica E comercial Desses fabricantes Se alguém quiser A gente pode estar enviando Sobre demanda E pode estar consultando Isso pode ser Bastante decisivo Na hora de escolher Uma solução Wireless Para o seu ambiente de rede A segurança Novamente aqui falando Do Forte AP Então Resumindo as vantagens dele Frente aos concorrentes A vantagem dos controladores Já falamos Sobre isso E falar Que tem vários Em um dia Que fizemos lá De rádios diferentes Com vários Canais diferentes Então Uma área de bastante ruído Mas com poucos APs Conseguimos fazer Uma cobertura De 5.500 metros De área Dentro dos 4 edifícios Dos 2 edifícios E 4 andares Cada um Fizemos a cobertura completa Todo o gerenciamento Dos equipamentos Como vimos na apresentação Prática É feita Dentro de uma única console Então dentro do equipamento Já existente Que a Brasiline Também implementou Eu já faço o controle De todos os meus dispositivos APs E de todo o gerenciamento De segurança Da rede wireless Dentro dessa única console Eu controlo Todos os meus dispositivos wireless Eu reinicio eles Altero configuração O que precisar ser feito Pode ser configurado aqui Nessa tela De gerenciamento De controlador Então não há necessidade De nenhuma conexão Direta nos APs Não precisa ir nos APs Conectar neles E fazer gerenciamento Todo esse controle É realizado Diretamente Dessa tela De controle Do equipamento E eu desfruto De toda a tecnologia UTM Que tem Dentro do dispositivo Fortgate Por isso que podemos afirmar Que os APs São dispositivos De camada 7 Devido a esse modelo De integração Aqui é o ambiente virtual Como eu falei A rede Ele cria uma interface virtual E com essa interface virtual Eu crio as regras de acesso Da minha rede Wireless Com a minha rede física Ou com a minha internet E aplica Os recursos UTM De acordo com o que você Quiser Para cada cenário Para cada ID de rede Ok Então Essa Era a nossa apresentação Eu queria abrir agora Espaço para perguntas Relativo ao que nós temos falado Sobre o Forti AP Sobre o Forti Gate Então estejam à vontade Em estar fazendo as perguntas E podem utilizar o chat Para estar enviando as suas perguntas Que a gente vai estar respondendo Conforme as Estiverem Tirando Também